Boa tarde! Estamos começando a nossa live e hoje nós vamos falar sobre glândula tireoide. Afinal, como cuidar dessa glândula? Quais nutrientes são essenciais? Quais os cuidados que devem serem tomados no seu dia a dia, no seu estilo de vida para você cuidar bem dessa glândula tão importante? Você tem hipotiroidismo? Você tem tiroidite de Hashimoto? Você tem hipertiroidismo? Vem pra cá que essa live é pra você ou quem sabe pra alguém que você conheça que precisa saber desse conteúdo. Então o que você faz? Você já aproveita e compartilha aí no aviãozinho pra sua amiga, pro seu amigo, pra mãe, pro pai pra alguém que seja importante e significativo pra vocês, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos conversar hoje, como eu disse inicialmente, sobre glândula tireoide. Eu sei que muita gente tem muita dúvida sobre o que comer, quais nutrientes são importantes. Afinal, a glândula tireoide realmente está relacionada com dificuldade no emagrecimento? Eu escuto bastante. Nutre. Eu acho que a minha glândula, a minha tireoide não tá legal. Por isso que eu não estou emagrecendo. Será? Será que realmente é essa a causa? Então hoje nós vamos conversar sobre essa glândula. Aproveita também, deixa aí a sua pergunta, a sua dúvida, tá bem? Pode deixar aí nos comentários que ao longo da live eu vou respondendo pra vocês. É um bate-papo. O importante aqui é vocês aprenderem, tirarem suas dúvidas. Esse momento é de troca. Por isso que eu estou aqui pra ajudar você, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, onde fica essa glândula? Tem pessoas que não sabem, né? Onde é que fica? Ela fica localizada aqui, mais ou menos nessa região do nosso pescoço. E a glândula tireoide, ela produz hormônios. E hormônios no nosso corpo são substâncias que desempenham uma função distinta em cada célula. Eu diria que o hormônio é como se fosse o maestro, que dita uma ou várias funções. Então os hormônios da tireoide, eles se espalham pelo sangue, pela corrente sanguínea e atingem várias células. E em cada célula, em cada região vai desempenhar uma função, tá bem? Então é importante você saber isso. Nessa glândula aqui, existe mecanismos de controle pra produção desses hormônios tireoideanos. Então existe o nosso hipotálamo, hipófise e glândula tireoide. Então é como se fosse uma cascatazinha. Lá no hipotálamo, no teu cérebro, a gente produz um hormônio chamado TRH. Esse hormônio chega na sua hipófise e diz assim, ó, vamos produzir, vamos produzir. Aí ele produz o TSH. E esse TSH chega na sua glândula tireoide, esbora, acorda, vamos produzir. Aí produz os hormônios T3 e T4. A gente sabe que o hormônio que a gente diz que é o ativo, que o que desempenha a função é o T3. Então se produz mais T4, cerca de 80%, comparado ao T3, tá? Então existe essa cascata de comandos no nosso corpo. Quando esse hormônio da tireoide tem alguma alteração, quando ele tá sendo produzido em excesso ou em deficiência, existe um feedback que a gente fala. Ou seja, se tem muito hormônio da tireoide, a gente vai lá pro teu hipotálamo e diz assim, ó, diminua aí, diminua porque já tem muito hormônio lá embaixo. E vice-versa, e vice-versa, tá? Então se você tem pouco hormônio da tireoide, esse hormônio da tireoide chega lá no teu hipotálamo e diz assim, ó, vamos aumentar essa produção, viu? Porque tem pouquinho, tem pouquinho lá. Tem pouco hormônio disponível. Então existe esse controle, tá bem? A gente vai falar já já sobre os alimentos e os nutrientes importantes. Então, esse é o principal mecanismo pra vocês entenderem, compreenderem como acontece, entre aspas, assim, de uma forma bem didática e simples, a produção, a liberação desses hormônios da tireoide. Agora você pode estar se perguntando, o que é que prejudica a função da tireoide? Quais são os fatores que podem prejudicar essa glândula? Então eu vou destacar aqui alguns hábitos, alguns alimentos, algumas eficiências de nutrientes que interferem na função dessa tireoide. Eu gostaria de começar falando com vocês sobre dieta. Isso mesmo. Mas dieta, do ponto de vista de dieta, que a gente diz, hipocalórica. Ou seja, é aquela dieta que a pessoa deseja emagrecer. E nesse desejo por emagrecer, ela acaba comendo pouca caloria. Então é aquela dieta que geralmente, ah, eu quero perder 5 quilos em um mês. Um mês não, geralmente em uma semana. Então a pessoa, ah, vou cortar isso, cortar aquilo. Sai fazendo dieta por conta própria ou a dieta X, a dieta Y, que tem um valor calórico muito baixo, muito restritivo. E a gente já sabe que dieta restritiva, ela está relacionada com alteração na glândula tireoide. Geralmente associado com o quê? Com hipotiroidismo. Além dessa questão, dessa baixa, né, esse baixo valor calórico, alterar esse metabolismo, tá, dessa glândula, tem também a questão da dieta hipocalórica. Ela tem associado o quê? Baixo valor nutricional. O que é um baixo valor nutricional? Baixos nutrientes. E vocês vão ver hoje aqui, que para formar o T3 e o T4, a gente precisa de nutriente. E nessa dieta com baixo valor calórico, muitas vezes não tem esse aporte nutricional adequado. Por isso que fazer dieta para emagrecer não é só fechar a boca. Por isso que fazer dieta para emagrecer não é simplesmente contar caloria. É essencial conceder um aporte nutricional de nutrientes adequados para o paciente, tá? Então, quais são esses nutrientes? A gente vai falar já já também desses nutrientes que são essenciais, importantes para a função da tireoide. Então, muito cuidado com dieta, com dieta restritiva. Muitas vezes a pessoa está fazendo a dieta restritiva e esses hormônios caem. E aí, quando ela passa a ter uma dieta ajustada, uma dieta adequada para ela, ela consegue adequar os níveis dos hormônios, tá? E por falar em hormônios e dieta, uma coisa também que é válido compartilhar com vocês, que o peso, então, quanto mais sobrepeso, quanto mais obesidade a pessoa esteja adequada e esteja nessa faixa de sobrepeso ou de obesidade, existe associado uma alteração do TSH. Lembra que eu falei que o TSH está lá na hipófise? Então, já tem essa associação que o aumento do IMC, certo? Do aumento do IMC associado com essa alteração nos hormônios, especificamente TSH. Então, muitas vezes quando a pessoa faz uma dieta que ela consegue uma perda de peso saudável, ela consegue adequar também os hormônios da tireoide. Olha que interessante, bacana, né? Então, por isso que está tudo relacionado, peso, estado nutricional, também com função. Função, inclusive, da tireoide. E por que acontece isso? Porque quanto mais gordurinha você vai acumulando, certo? Quanto mais tecido adiposo você vai tendo no seu corpo, mais essa célula de gordura libera uma substância que a gente chama de leptina. E essa leptina altera os níveis de TSH. Então, é importante sim mexer na questão do peso. Ou seja, se você está com sobrepeso ou obesidade, interfere sim na questão dos seus hormônios da tireoide. E um alerta que muitas vezes nem é necessário usar hormônio. Então, infelizmente, alguns médicos são mais apressados e aí acaba prescrevendo um hormônio para um paciente que muitas vezes um ajuste no peso, um emagrecimento saudável já conseguiria adequar os níveis desses hormônios, certo? Se você nunca ouviu falar desses hormônios, que é isso, TSH, T3, T4, A gente consegue ver isso aonde? No exame de sangue. Então, geralmente, quando você vai no médico, quando você vai no nutricionista, a gente pede esses marcadores. Então, quando você vai lá fazer seu exame de sangue no laboratório, a gente tem esses valores, tá bem? Então, é uma das formas que a gente tem de olhar, de avaliar. Mas quem dá o diagnóstico de qualquer doença relacionada com a tireoide, quem é que dá? O médico. Que médico? O endocrinologista. Então, ele que vai dar um diagnóstico. Quais são as doenças mais conhecidas, associadas com essa alteração na tireoide? Hipotiroidismo, hipertiroidismo e a tireoidite de Hashimoto. São as mais conhecidas. Atualmente, a tireoidite de Hashimoto tem crescido bastante. Cada vez mais a gente encontra no consultório pacientes com essa patologia, com essa doença. infelizmente, tem sido bem frequente. Então, é importante saber, conhecer e procurar em um diagnóstico o mais rápido possível. Eu vou pontuar para vocês como você sabe que você pode ter alguma alteração na sua tireoide. Então, existem alguns sinais, alguns sintomas que evidenciam isso. Por exemplo, no hipotiroidismo, o que é comum? Cansaço, fadiga. É uma pessoa que tem muito frio. Então, geralmente o frio são nas extremidades. Então, é ponta do nariz, ponta dos dedos, das mãos, ponta dos dedos, dos pés. Então, é muito comum. Um aumento de uns quilinhos também está associado. Então, hipotiroidismo são esses sinais e sintomas. No hiper, hipertiroidismo, que é o excesso, o aumento desses hormônios da tireoide, a gente tem, é o oposto, é uma pessoa mais acelerada, é uma pessoa que tende a ter perda de peso. Então, é o oposto do hipo, os sinais e sintomas, certo? Então, é importante, se você tem qualquer um desses sinais e os sintomas prevalentes, é bom sempre investigar. E na rotina, que seja uma vez por ano, nos seus exames de rotina, olhar aí como é que está essa tireoide, olhar os marcadores que a gente falou anteriormente para vocês, certo? Agora, vamos avante. Vamos falar agora um pouquinho da questão dos nutrientes em si. Então, quais nutrientes eu tenho que ter cuidado, tanto no hiper, quanto no hipotiroidismo, quanto na tireoide de Hashimoto? O que é que eu tenho que olhar na minha alimentação para ajustar, proteger, não só na alimentação, tá? Mas no estilo de vida, para proteger essa tireoide. Bem, eu quero começar falando do iodo, certo? Na década de 50, foi-se obrigatório, não sei se vocês sabem, colocar iodo no sal. Por quê? Porque estava tendo, estava bem prevalente o bócio. O que é o bócio? É isso aqui, inchar, né? Aquele inchaço no pescoço. Então, a partir dessa prevalência elevada desse bócio, foi-se obrigado, e esse bócio era devido a essa deficiência de iodo. Iodo, nutriente. E aí, a partir desse momento, foi-se obrigado no Brasil, colocar iodo no sal. Então, hoje, de maneira geral, a gente observa que não existe essa deficiência. Então, não é comum a gente encontrar deficiência de iodo nos pacientes. Ainda mais aquele paciente que tende a consumir mais sal. Então, a dieta com maior nível, maior teor de sal, tende a ter mais iodo nessa alimentação. Iodo em excesso é prejudicial para a nossa tireóide. Então, temos que ter muito cuidado com os níveis de iodo. Iodo, para você fazer uma suplementação, muitos médicos, infelizmente, ainda passam a solução chamada de Lugol, que também não é bem-vindo se o paciente não tem deficiência. Então, iodo só deve ser utilizado, suplementado, se o paciente tem deficiência desse ovo, certo? Como é que eu sei que se tem deficiência? É através de um exame urinário. Então, chamado de urina de 24 horas. Então, você fica o dia todo. É chatinho, é um exame meio chatinho, mas é o exame mais preciso. Então, você fica o dia todo. Fez xixi, coloca ali no potinho. Fez xixi, coloca no potinho e depois leva para o laboratório, que aí vai avaliar os seus níveis de iodo, tá bem? Então, iodo não pode ter nem excesso, nem deficiência. Então, muito cuidado com os níveis de iodo, tá bem? O que mais a gente pode falar da questão do iodo? Iodo em excesso está muito associado com tiroidite de Hashimoto. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune. E uma das causas do excesso de iodo provocar isso é a questão da destruição dessas células, provocando essa tiroidite de Hashimoto. Então, muito cuidado com o excesso de iodo. Muito cuidado com o excesso de sal. Porque sal tem iodo, tá? Então, é importante a gente frisar isso. Bem, além do iodo, quais outros nutrientes que eu devo ficar atenta, que eu devo ter cuidado? Existem alguns nutrientes, mais especificamente minerais, que competem no mesmo espaço que o iodo entra, esses minerais também entram. E aí, existe uma competição. O iodo, como eu disse, ele deve ter ali os níveis adequados. Por quê? Porque o iodo participa da formação do T3 e do T4. Então, tem que se ter iodo, tá bem? Então, se você tem, por exemplo, excesso de cloro, excesso de flúor, o que é que acontece? Esses minerais competem pelo mesmo espaço. Então, faz de conta que aqui é uma portinha, e nessa portinha pode passar tanto iodo, tanto cloro, quanto flúor. Se chegam três minerais de uma vez, eles vão competir pelo mesmo espaço. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Muito cuidado com o excesso desses outros minerais. Excesso de cloro e excesso também de flúor. Então, passa de dente com flúor, né? É uma coisa que deve ter muito cuidado. Para os meus pacientes com tiroidite de Hashimoto, por exemplo, ou que tem alguma alteração na tireoide, uma das minhas orientações é, muda a pasta de dente. Então, já existe várias marcas no mercado de pastas que não tem o flúor. Então, que você pode aí utilizar para fazer sua higiene bucal. Então, muito cuidado com o flúor. Muito cuidado com esse... não é comum, né? Mas excesso de ida ao dentista, fazer limpeza, enfim. Não é para ter flúor em excesso. E o cloro também. Quando a gente pensa em cloro, a gente pensa muito na água. Não é isso? Então, veja a procedência, evite consumir água, querendo ou não, da via, né? A gente diz a estação, né? Comum. Porque acaba tendo, sim, um nível mais elevado de cloro. Então, são cuidados que quem tem problemas com a tireoide, devem evitar. Ok? Então, esses três aí, ó. Recapitulando. Iodo, cloro e flúor. Tá bem? Outra coisa também, que eu não falei, mas muito cuidado também com aqueles enxaguantes bucais. Então, tem gente que pega aqueles enxaguantes bucais e fica, ó, né? Gargarejando. Sem falar que esses enxaguantes bucais, primeiro, eles alteram a nossa microbiota bucal. Então, eles alteram as bactérias que vivem e que protegem a nossa boca e que tem um papel aqui nessa boquinha. Então, não é recomendado o uso daqueles enxaguantes bucais. Tá bem? E alguns enxaguantes bucais podem ser que tenham flúor. O que é que acaba acontecendo? Você acaba absorvendo um pouquinho desse flúor. De pouquinho em pouquinho, em pouquinho em pouquinho. Pode ser que altere aí essa questão, essa competição com o iodo. Tá bem? Então, muito cuidado. Vejam que tudo tá relacionado. Então, a forma que você escova os dentes, né? Os alimentos que você consome no seu dia a dia. Tudo isso. O seu peso, né? O excesso de peso prejudica a função da tireóide. Prejudica, como a gente falou logo no início por aqui. Então, o seu estilo de vida promove ou não promove a saúde da sua tireóide. Tá bem? Então, muito cuidado. Antes da gente continuar falando dos nutrientes que são relacionados com a saúde da tireóide. É importante eu falar pra vocês que existem alguns medicamentos, existem algumas situações que podem alterar os hormônios da tireóide. Então, é importante você saber, principalmente o médico e o nutricionista, porque você foi lá, fez o exame. Você foi lá na clínica, fez o exame de sangue e deu alto ou deu um pouquinho elevado os seus hormônios. Mas pode ter sido falha durante esse exame. Com quais falhas? Primeiro, né? Se você faz uso do hormônio, certo? Você não deve, não é orientado você tomar esse hormônio no dia que você for fazer o exame de sangue. É uma orientação simples, mas que nem todo mundo sabe e faz. Porque isso vai alterar o resultado. Então, no dia que você for fazer o seu exame de sangue, não tomar o hormônio, ok? Ou pelo menos até o momento de você fazer o exame, coletar o sangue. Depois você pode tomar o remédio, a medicação, o hormônio. Outra coisa, se você faz uso de suplemento multivitamínico, como exemplo, complexo B, com a biotina, que é a B7, muito cuidado, porque ela pode alterar o resultado do seu exame. Por quê? Porque as enzimas que pegam esse hormônio para dar um resultado, elas competem com essa vitamina, com a biotina. Então, se você faz uso de multivitamínicos, complexo B, no mínimo, dois dias antes, você deve retirar essa vitamina para não dar alteração do seu exame, ok? Muito cuidado quanto a isso. E o que é que mais pode alterar os níveis dos seus hormônios de atireóide? Se você faz uso de metformina, se você está grávida, também existe uma alteração nesses níveis. Se você usa glicocorticoide, se você usa medicações como os inibidores de bombas de prótons. Então, muito cuidado, porque eles podem diminuir o TSH, tá bem? E o que é que pode aumentar o TSH? Pode aumentar a sua dieta se tem muita soja. Então, muito cuidado com o excesso de soja ou produtos à base de soja. Então, proteína texturizada de soja, tofu. Então, o consumo em excesso desses alimentos pode alterar o seu exame, aumentando o TSH. A idade também, com a idade, quanto mais velhinho a gente vai ficando, mais a gente tende a aumentar o TSH. E também, alguns minerais, como a gente falou, cálcio, ferro, o próprio iodo, também tendem a aumentar o TSH. Então, é muito importante ter essa atenção. Na hora que for fazer o exame, para não ter um resultado alterado, uma alteração desse exame. Porque exame, pessoal, você vai lá fazer o seu exame de sangue, o exame de sangue é um registro, é uma foto. Então, faz de conta que eu peguei aqui a câmera do meu celular e bati a foto agora. O que é que eu vou ter aqui dessa foto? Vou ter o registro desse momento. Então, é esse momento. Eu vou avaliar em cima desse momento. Então, claro que o exame sinaliza, mas o exame tem que ser associado com a clínica. O que é a clínica? São os sinais, os sintomas, que são relacionados aí com o diagnóstico preciso. Tá bem? Que aí, o médico vai dar. Eu espero que sim. Um profissional apto vai dar um diagnóstico preciso. Mas é sempre importante você, como paciente, saber essas informações, né? Eu sempre gosto de compartilhar com vocês, para que vocês tenham informação. Quanto mais informado você está, melhor fica o ponto de você escolher um profissional, qual você vai procurar. Então, quando vem um paciente que já tem um certo conhecimento, que já está mais informado, ele não vai cair tão fácil em artimanhas, né? Ela não vai cair em risco. Então, eu gosto muito de trazer essas informações para vocês. Tá bem? Vamos continuar. A gente falou de iodo. Deixa eu beber aqui um golinho d'água. Vamos falar dos outros nutrientes que estão relacionados aí com a tireóide. A gente falou do iodo. Qual é o outro nutriente que se fala muito quando a gente fala de tireóide? Vocês querem chutar? Alguém chuta aí, dizer qual é esse nutriente? Vou dar um minutinho para ver se alguém fala. Ninguém? Está todo mundo quietinho. O selênio é um nutriente que a gente mais escuta quando a gente fala em tireóide. Selênio é um nutriente que a gente deve ter muito cuidado. O excesso de selênio está associado com o quê? Está associado com alopecia. O que é isso? Queda de cabelo. Está associado com câncer. Câncer de próstata. Câncer de mama. Está associado com diversas alterações. Então, não tem essa ideia de quanto mais melhor. E também o oposto é também verdadeiro. Então, não posso ter menos do que eu preciso. Então, o selênio é um nutriente que é essencial você fazer o seu exame lá de sangue. Para a gente saber quanto que você tem para ver se está adequado ou não está adequado. Eu sei que, infelizmente, nem todos os profissionais avaliam e também nem todos os planos, por exemplo, liberam. Mas é um marcador que para a função tireóide é essencial a gente ter essa informação, tá? Mas por que a gente fala tanto em selênio quando a gente fala de tireóide? Porque selênio participa de diversas enzimas na nossa tireóide. Como a conversão de T4 em T3. Lembra que eu falei que T3 é o que é ativo, é o hormônio ativo? Então, T4 para virar T3 precisa de uma enzima. E essa enzima precisa do selênio. Então, é importantíssimo ter níveis adequados de selênio. A gente sempre fala da castanha do Pará. Consuma uma castanha do Pará por dia e você consegue os níveis de selênio adequados. E tem sim, lógica, tem sim procedência. Por quê? Porque em média, uma castanha do Pará vai ter 300 miligramas por dia de selênio. A recomendação diária de selênio é em torno de 400, tá? Então, ao consumir uma castanha do Pará por dia, você chega muito próximo do que você precisa. Então, por isso que você não pode sentar e comer um pacote de castanha. Às vezes eu sempre escuto, mas eu vou sentar para comer uma castanha, uma castanha do Pará, ou quatro castanhas de caju. Sim, porque não pode ter em excesso, tá bem, gente? Uma coisa que eu sempre gosto de orientar quando a gente fala de selênio, a gente sempre fala das oleaginosas. E uma das formas de você consumir as oleaginosas, se você não gosta de consumir ela como semente, como é que eu posso dizer? Semente não, como in natura, né? Se você não gosta de consumir ela em natura, você pode preparar um leite. Então, o leite de castanha do caju. E aí você pode consumir esse leite de castanha do caju no seu café, numa vitamina. Pode fazer receitas. Então, é uma das formas de você consumir essas oleaginosas sem necessariamente ser ela em natura, certo? Mas é importante o consumo das oleaginosas. Quando a gente consome essa oleaginosas após um processamento térmico, então é muito importante a castanha do caju, a castanha do Pará passar por um procedimento térmico. Por quê? Porque algumas substâncias nessas oleaginosas não são tão bem toleradas no intestino. Principalmente quem tem alteração na tireoide. A gente vai ver já já essa relação tireoide-intestino. Então, se você conseguir utilizar o leite, você colocar água quente, não é? Para fazer o seu leite de castanha. É bem válido, tá bem? Então, coloca aí as oleaginosas no seu dia a dia. Em quantidades adequadas. Não pode ter excesso. O excesso de selênio também está associado com o tiroidite de Hashimoto, que é a doença autoimune. A tiroidite de Hashimoto é uma doença pessoal onde tem um excesso de citocinas inflamatórias. Então, esse excesso de citocinas inflamatórias começa a destruir as próprias células da glândula tireoide. Então, é uma doença autoimune. Ou seja, o seu próprio corpo está autodestruindo as suas células. Então, por isso que a gente diz que selênio tem que ter em quantidades adequadas. Vocês estão vendo como a tireoide é um órgão sensível, como a tireoide exige muita atenção. Então, a gente já falou do iodo, que deve ter em concentrações adequadas. A gente já falou do flúor, do cloro e agora a gente está falando do selênio. Então, muito cuidado com o excesso. A mesma lógica serve para quem tem hipotiroidismo, para quem tem hipotiroidismo, tá bem? Muito cuidado com o excesso de selênio, tá bem? Vamos para o próximo. Então, outra questão que a gente vê muito, 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 muito com alterações na tireoide é a anemia ferro-priva. O que é anemia ferro-priva? É aquela anemia por deficiência de ferro. Então, deficiência de ferro também altera a função da tireoide. Então, deve ficar, deve-se ficar atento a isso. Como é que você é inutro? Seu médico, sua nutricionista vai ver lá no seu hemograma, no seu exame de sangue, se você tem anemia por deficiência de ferro. E aí é necessário uma suplementação. Pessoal, não existe essa história de tratar anemia com alimentação. Não se trata anemia com alimentação. Anemia se trata com suplementação. Suplementação de quê? De ferro. Mas, a depender dessa anemia, a gente pode colocar outros nutrientes. Então, na fórmula. Então, tem pacientes que a gente coloca zinco, coloca outros nutrientes juntos para melhorar, otimizar essa suplementação. É importante ter um adequado valor de ferro. Porque ferro também não pode ter nem excesso e nem falta. Se você consome muito ferro, esse ferro passa a ser pro-oxidante. Ele aumenta a inflamação no seu corpo. Então, ferro não deve ser utilizado, não deve ser consumido à torta e à direita. É preciso adequar a quantidade. Então, o ideal é começar com a dosagem e ir observando se você está adequando e ir ajustando essa dosagem. E também o ferro, o sulfato ferroso, não sei se alguém já tomou aqui. Ele geralmente é bem desagradável. Ele costuma dar alguns efeitos colaterais. Então, tem paciente que fica com constipado. Tem paciente que tem enjoo por causa do sulfato ferroso. Então, existem outras formas de suplementar esse ferro. Ferro lipossomático, ferro quelado. Então, são tipos de ferro que são mais bem absorvidos e que costumam dar menos efeitos adversos. Tá bem? É importante. Geralmente, esse sulfato ferroso é muito prescrito porque ele é de mais fácil, né? Qualquer farmácia você encontra. E também ele é mais barato. Não que seja, ah, uma diferença gritante. Mas, muitas vezes, é o que os médicos costumam prescrever por ser mais fácil acesso. Mas, nem todo mundo tolera esse sulfato ferroso. Tá bem? Então, vejam como tá muito associado. Então, muitas vezes a pessoa tem, a mulher tem uma anemia e tem uma alteração na tireóide associada. E como é que ela vive? Cansada, apática, sem disposição pra nada. Porque a própria anemia, ela também causa esses sinais e esses sintomas. Um dos sinais e sintomas de anemia é a fadiga. Porque, sem ferro, pessoal, a gente não vai ter aí o transporte adequado de quê? De oxigênio. E oxigênio é fundamental pra quê? Pra formar energia dentro da nossa célula. Que a gente fala lá, né? O oxigênio vai entrar nessa célula e vai formar o ATP, energia. Então, se você não tem energia, você vai viver como? Cansada, apática, tá bem? Então, essa hemoglobina ausente ou deficiente vai causar esses sinais e esses sintomas. O ferro, ele tá envolvido na conversão, certo? Periférica do T3 ou do T4 em T3, tá bem? Por isso que baixos níveis de ferro são associados também com a questão da alteração na tireoide, tá? Ó, ferritina, o que é ferritina? E o Mara tá perguntando aí. Ferritina é o estoque de ferro. Então, você tá tendo ferro e você tá estocando na ferritina, certo? Se a ferritina está alta ou está boa, né? Ela falou se está boa. Provavelmente, você não está com anemia por deficiência de ferro. Mas aí, tem que se olhar outros parâmetros. O que é que você vai olhar principalmente? Hemoglobina, tá? Hemoglobina. Você vai olhar saturação, certo? De transferrina, que a gente sempre olha também. Então, olhe esses marcadores lá no hemograma, certo? É o que a gente mais olha. Então, se sua hemoglobina está baixa, geralmente mulher é 12, tá? Então, se está menor do que 12, já é um indicativo de que provavelmente tem baixa deficiência de ferro. Ferritina alta. É bom você ter perguntado isso. Ferritina muito alta pode não ser bom. Ferritina muito alta é um indicativo, muitas vezes, de inflamação. Então, doenças inflamatórias ou um quadro inflamatório costuma elevar a ferritina. Por quê? Porque quando a pessoa está inflamada, existe a alteração da espicidina, que é outra substância, que vocês não precisam gravar, que aí altera essa concentração de ferro na ferritina, certo? Então, ferritina demais, ferritina alta demais também não pode ser, geralmente não é um bom indicativo. Tem que ver os outros parâmetros. Por isso que o exame lá, quando você pega o exame, a gente tem que olhar vários parâmetros, tá? Então, a gente vai olhando para ver se está faltando ferro, porque... Ah, está baixa a hemoglobina. Beleza. A saturação, como é que está a de transferrina? Está baixo? Olha, então aqui é um indicativo de anemia ferro-priva. Ou seja, anemia por deficiência de ferro. Porque existe vários tipos de anemia, tá? Mas o que a gente está falando agora é anemia por deficiência de ferro. Muito boa a sua pergunta. Quanto se suplementa de ferro? No máximo aí, o que a gente suplementa é até 45 miligramas por dia, tá? Mas a dosagem vai depender muito do paciente. Às vezes a gente começa com a dosagem menorzinha e vai subindo. E vai subindo até a gente chegar na normalidade. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente idosa que no nosso retorno, no último retorno, ela apresentou uma baixa de hemoglobina. Então, ela está com o iniciozinho de anemia, né? Não está aquela, ô, anemia gritante. Então, o que eu já fiz para ela? Eu já suplementei, no caso dela foi o ferro lipossomático, para ela ajustar esses níveis de hemoglobina, tá bem? Então, a gente fica de olho. Então, quanto mais você faz o exame de rotina, né? Quanto mais precoce você detectar, mais fácil é você ajustar, tá bem? Então, e na mulher, assim, mulher que tem um fluxo menstrual intenso, mulher que tenha, às vezes, também alguma alteração no trato gastrointestinal, né? Perda de sangue, é importante avaliar também, tá? Então, vamos para o próximo, zinco, outro nutriente que a gente tem que ficar atento quando a gente fala de função da tireoide, tá? Então, o zinco também participa dessas enzimas que produzem aí o T3 e o T4. Quanto consumir por dia de zinco? 40 miligramas. Onde é que eu acho o zinco no trigo, né? Você pode estar se perguntando. Zinco está muito presente nos mariscos. Então, camarão, lagosta. Esses mariscos, de maneira geral, têm um alto T.O. Ou têm um T.O. significativo de zinco. Nós também encontramos zinco nas oleaginosas. Então, consumir aí essas fontes, certo? Por dia. Se eu não me engano, também semente de abóbora. Também tem um T.O. bacana de zinco. Então, sabe aquela semente que você ia jogar fora, né? Foi fazer a sua abóbora e ia jogar fora a semente de abóbora? Pegue essa semente, higienize, deixe secar, coloque no forno temperadinha e você vai ter um petisco super saudável e super nutritivo, tá? Então, pode ser uma opção aí de você colocar no seu dia a dia. Bem, além do zinco, o próximo nutriente é a vitamina D. E, isso mesmo, é tão comum ter deficiência de vitamina D, não é isso? Os pacientes, a gente vira e mexe, tá? Com os níveis de vitamina D baixos. Vitamina D, ela tem uma ação, que a gente diz uma ação gênica. O que é isso? Ele vai lá, ela vai lá e ativa genes, inclusive genes para a produção dos hormônios da tireoide. Então, veja como tá tudo interligado. Muitas vezes o paciente tá com sobrepeso, tá com obesidade. E aí, tem muita gordura nesse corpo, que vai aumentar o quê? O TSH, que a gente falou. E, associado a isso, o obeso, com sobrepeso, existe associado o quê? A resistência à vitamina D, né? Então, a vitamina D, nesses tipos de pacientes, geralmente são baixos. Por quê? Porque essa vitamina D, por ser lipossolúvel, A vitamina D, ela é lipossolúvel, ela fica onde? Fica dentro da gordurinha. Então, em vez de ela tá fazendo o que ela deveria tá fazendo, ela fica ali presa. Então, por isso que é muito comum ter aí, associado, baixos níveis de vitamina D no obeso ou no sobrepeso. Isso mesmo, pegar sol. Então, não precisa ter medo do sol, pessoal. Toma lá seu sol 20, 30 minutos, no início do dia. Sem falar que tomar sol no início do dia, tem diversos outros benefícios, além da vitamina D. E quando você toma, né? Ou quando você se expõe ao sol, logo cedo, você baixa seus níveis de ansiedade, você melhora o seu sono, né? Isso tá relacionado com melhora do sono. Então, tá tudo relacionado. Então, às vezes a gente pensa que pra ter resultado significativo na nossa saúde, a gente precisa fazer grandes coisas. A gente precisa mudar radicalmente a nossa vida. Mas pequenas ações, pequenas ações no seu dia de ar, eu agora vou tomar um solzinho. 15, 20 minutos por dia. Então, são pequenos hábitos, são pequenas atitudes que somadas vão promover, sim, saúde. Então, não pense que é besteira, não pense que é frescura tomar sol. Nosso ritmo se cadeia logo cedo. Então, é o horário que a gente deve ter essa ativação com o sol. E, claro, no final do dia, a gente reduzir a incidência de luz. Aí já é o oposto. Pra não atrapalhar o nosso som, tá? Falta de vitamina D também se associada com o quê? Com o tiroidite de rastro morto. Então, por quê? Porque a vitamina D, ela também tem uma ação no nosso sistema imunológico. A vitamina D, ela aumenta as células T-regs no nosso sistema imune, que são células reguladoras. Então, são tipo policiais. Sabe quando o policial chega e coloca a ordem na casa? Então, essas células T-regs são essenciais. E doenças autoimunes são associadas com o quê? Com a desregulação do sistema imunológico. Então, por isso que deficiência de vitamina D está associada com doença autoimune e com tiroidite de rastro morto, certo? Bem, quanto a nutrientes, é isso. Também quero frisar aqui com vocês. A questão do plástico, né? Então, muito cuidado com o uso constante dos plásticos. A gente cada vez mais estuda, observa, estudos pontuam, né? Que o contato com plásticos, com bisfenol A e outros tipos de plástico são associados com o surgimento de alterações na função da tireoide, desde endometriose, desde síndrome do ovário policístico. Então, muito cuidado com o plástico. O plástico do cafezinho na repartição, que é quente. Então, você pega um líquido na temperatura quente, coloca naquele plástico, você acaba liberando essas substâncias. Muito cuidado com o plástico de embalagens. Então, quase tudo hoje no supermercado é embalagem plástica. Desde a teta placa, né? Também aquele que tem leite, né? Também ali dentro tem um plástico, tem um filmezinho plástico. Então, muito cuidado com o plástico. Vai guardar comida, coloca em potinho de vidro, vai aquecer no micro-ondas. Cuidado com o plástico. Ah, mas esse plástico é livre de bisfeno A. Ele não tem bisfeno A, mas tem outros tipos de substâncias. Porque existem outros grupos de fitatos, glicosados, que estão ali presentes, certo? Cuidado com a garrafinha de água. Comprar aquela garrafinha de água do Sinal, que tomou sol, não sei quantas horas. Ou até mesmo o plásticozinho, a garrafinha plástica que está ali no supermercado. Que passou não sei quanto tempo naqueles caminhões tomando, né? Com incidência solar. Cuidado com a garrafinha de plástico que você deixa no carro. E aí, tem incidência solar e depois você consome essa água. Muito cuidado com aqueles galões de água, né? Que tem muita gente que ainda usa em casa. Então, aqueles galões de água que também tem uma incidência, né? Forte, frequente. Desde como é transportado. Desde como é armazenado. Desde até chegar na sua casa. Então, evite contato com plástico, tá? O ideal é vidro. A garrafinha. Ah, tem aquela marca bem conhecida. Que o plástico é durável. Eu não posso falar o nome da marca. Mas é plástico, tá? Então, dê preferência a vidro ou aço inox, tá? Essa minha aqui, ó. É aço inox. Então, invista numa garrafinha de qualidade. Já que você vai usar muito. Pra você não ter excesso aí de plástico, tá bem? Outra coisa também é o alumínio. Então, cuidado com a panela de alumínio. E tem gente que tem aquela panela... Além de ser a panela de alumínio, é aquela panela que já tá toda arranhada, né? Você olha pra panela, tá toda arranhada. Então, muito cuidado com a liberação desse alumínio. Papel de alumínio. Ah, vou fazer coisa no forno, né? Coloca o papel de alumínio. Preparações que tem um ácido. Então, vinagre. Vai temperar um frango no vinagre. Depois vai botar na panela de alumínio. O ácido libera esse alumínio na panela. Então, cuidado. Vai usar limão, vai botar suco de laranja. Então, são preparações que se você faz sempre, você acaba tendo contato com esse alumínio. E excesso de alumínio prejudica a sua função da tireóide. Então, muito cuidado. Cuidado também com desodorantes, né? Que a gente sempre fala. Já existe desodorantes sem alumínio, né? Mais naturais, seca, a gente pode falar assim. Então, muitos produtos veganos você encontra lá, livre de alumínio. Então, cuidado com esse estilo de vida. Com essas escolhas de produtos, de cosméticos. Então, às vezes a pessoa usa tanto cosmético, né? Tanta coisa que acaba tendo aí um excesso de substâncias, de minerais e excessos agressivos aí pra esse corpo. Tá bem? Agora, pra gente concluir. Eu nem sei que horas são. Olha, já é uma hora de live, tá? Agora, pra gente concluir rapidão aqui. Existe também a relação do Hashimoto, certo? Da tiroidite e Hashimoto com aumento do risco de intolerância à lactose. Então, o importante é avaliar se você sempre teve desconfortos gastos intestinais ao longo da sua vida. Se você consome algum leite derivado e tem algum desconforto, como inchaço abdominal, diarreia, gases, é importante avaliar. Aí, o seu nutri vai lhe auxiliar nisso, tá? Também existe associado. Quem tem Hashimoto, maior risco, risco de até 10 vezes de ter a doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. O que é isso? Glúten é um aminoácido que dá presente em grãos como farinha de trigo, centeio, cevada, certo? E aí, a gente tem esse maior incidência, maior prevalência de risco, maior risco, na verdade, desse paciente ter também associado um Hashimoto com doença celíaca. Mas não é pra sair simplesmente tirando o glúten. Então, tem paciente que tem Hashimoto e simplesmente sai tirando o glúten. Não. É importante primeiro descartar. Aí, existem exames pra avaliar isso. Se esse paciente tem doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. Porque tem pacientes que comem pão, que comem massa e não sentem nada. Já tem pacientes que consomem esse tipo de alimento e sentem essa alteração. Então, aí, junto com o nutricionista, vocês vão conseguir chegar na melhor dieta, na melhor intervenção, na melhor estratégia pra cuidar dessa tireoide. Bem, pessoal, tireoide é um mundo. A gente poderia ficar falando aqui de intestino, né? Que existe essa relação, né? Tireoide e intestino. Então, hoje eu só falei da questão da intolerância à lactose, né? E da doença celíaca. Mas existem outros e outros pontos. Mas, caso vocês gostem, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar a live salva. Você pode deixar nos comentários. Ah, Nutri, fala. Eu quero live sobre isso. Eu quero saber sobre intestino e tireoide. Que aí eu volto pra conversar com vocês. Se você conhece alguém que precisa saber dessas informações. Que você sabe que tem hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Hashimoto. Compartilha com ela também. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse horário nem todo mundo consegue ficar. Você vê que tem muita gente que entra e nem muita... E não consegue ficar. Porque tá trabalhando. Porque tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra. Mas eu espero, de coração, que tenha ajudado e contribuído a você. Tá bem? Muito obrigada a quem ficou até agora. A quem compareceu. E compartilhe. Eu peço que você compartilhe no seu WhatsApp. Por direct. Faça aí a sua parte. Para ajudar. Para ajudar. Certo? E para também retribuir. Ah, não posso deixar de falar. Que nós estamos na nossa Black Friday. Então, aproveita que nesse mês. Nosso e-book de bolos funcionais. E nosso e-book de pães saudáveis. Está aí em promoção. Tá muito, muito, muito baratinho. Tá bem acessível. Para você conseguir fazer as suas receitas de forma rápida, prática, saborosa e nutritiva. Porque comer saudável não é ensinando de comer comida sem graça. Ok? Então, o link está na bio. É só você clicar na bio e comprar, adquirir o seu. Tá bem? Muito obrigada as meninas, Ana e o Mara, que estão aqui. Perguntaram, interagiram. Também estava com saudade de fazer live. Eu vou procurar fazer mais, tá? Eu, quando eu venho, sempre gosto de conversar com vocês. A gente, às vezes, na correria, né? A gente acaba, muitas vezes, não conseguindo aparecer por aqui quanto eu queria ou desejo, na verdade. Tá? Para comprar, está no link da bio. Tem um linkzinho lá e você vai encontrar. E-book, bolos funcionais, e-book, pães saudáveis. De qualquer forma, eu também vou colocar nos stories hoje. Então, você pode clicar e adquirir, certo? É no Hotmart. Você pode comprar por Pix, pode comprar por crédito, por débito. É super fácil. Assim que o seu pagamento for concluído, você recebe diretamente no e-mail cadastrado. Tá? No e-mail que você cadastrou lá. E qualquer dúvida, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo direct, pelo WhatsApp. Black Friday de consulta. Não, essa daí não entra em Black Friday. Mas nós não podemos, de forma alguma, o nosso conselho proíbe qualquer tipo de promoção, qualquer tipo de Black Friday de consulta, tá? Isso é proibido pelo nosso conselho. Então, mesmo se eu quisesse, eu não poderia fazer. Então, mas tem lá os e-books em Black Friday, tá bem, meninas? Muito obrigada, um beijo. Boa noite pra todas. E a gente vai se vendo por aqui, tá? Beijão, tchau, tchau.